É, aqui no nosso caso, cara, é um bagulho que assim, que me deixa muito puto, fico muito puto, na verdade, é, ó, o que aconteceu foi, é, rolou o bagulho aqui no episódio 545, foi dia 8, não foi dia 8? Foi dia 8 de fevereiro, alguma coisa assim, e uma semana depois, o YouTube, numa sexta-feira, eu nunca falei isso também, vou falar aqui pela primeira vez, é, o YouTube, ele mandou um e-mail, era uma e-mail da manhã da sexta-feira, eu tava deitado pra dormir, aí o Monark, ele falou que tinha sido desmonetizado, aí eu, porra, tomara que eu não chegue pro Flow essa porra, né, até porque a gente tomou todas as decisões, fazemos tudo que tinha que fazer, assim, pra não acontecer nenhum problema com o Flow, né, inclusive o Monark continuou meu amigo, a gente continuou amigo, é, não temos nenhum problema, e as pessoas vão saber tudo que aconteceu de verdade, assim, 100%, muito em breve, mas com o que aconteceu aqui com o Flow? Cara, é, eu recebi lá também, no mesmo, mais ou menos no mesmo momento que ele recebeu, dizendo que a gente tava desmonetizado, uma e meia da manhã da sexta-feira, levantei, é, não consegui dormir mais aquela noite, um desespero, assim, no sentido de, porra, cara, as coisas estavam, assim, a gente fez tudo certo, tá ligado? Pra, pra que isso não acontecesse, e acabou rolando, e aí eles dão nesse e-mail 24 horas de, pra você, é, se defender, aí a gente mandou um e-mail lá, explicando tudo, todos os projetos que a gente tem, uma porrada de projeto social, uma porrada de, 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 de projeto, de, de, de criação de conteúdo mesmo, que a gente banca, que, assim, eles não dão lucro, sabe, a gente meio que paga pra eles acontecerem, uma porrada de coisa, fizemos o e-mail, toda, toda a estrutura da empresa, que é uma empresa muito do caralho, aqui tem tudo, aqui tem, tem time de arte, tem uma porrada de gente criando, tem uma porrada de gente que tá por trás das câmeras, todo mundo trabalhando pra fazer o melhor possível, e aí mandamos esse e-mail pra eles lá, só que, assim, essas 24 horas que eles falaram que a gente teria pra, pra mandar a defesa, pô, no dia, assim, no mesmo dia, algumas horas depois, foi, sei lá, se eu não me engano, foi de manhã, eles já tinham mandado nota pra portal de notícia dizendo que tinha desmonetizado, significa que a decisão já tinha sido tomada, né, então, assim, a gente não tinha 24 horas pra se defender, a gente não tinha como se defender porque eles já tinham tomado a decisão, e aí, de fato, na sexta-feira, no episódio do Diguinho e Coruja, eles desmonetizaram, mais ou menos no meio do episódio, não foi, Jean? E aí, o que que acontece? O grande problema disso pra nós é que eles não, assim, o nosso alcance, ele cai vertiginosamente. Se eu consigo mostrar pra vocês aqui, a gente não parou de trabalhar, a gente continuou fazendo flow durante todo esse tempo. Mais vezes ainda. É, é, a gente tinha diminuído o ritmo, voltamos a aumentar o ritmo e a gente continuou trabalhando. O alcance, ele caiu em mais de 50% com a gente trabalhando sem parar. Então, assim, episódios que era pra ter 20 mil pessoas assistindo, tinha 10, 8, sabe? E episódios que a gente tinha, que a gente fazia que sabia que ia ser pequeno, episódios, assim, muito nichados, com, sei lá, tô conversando com um professor universitário que não é famoso na internet. Esses episódios também tiveram uma queda absurda. E o que que acontece? Pro público, pra galera que tá assistindo, a sensação é que, porra, olha os caras aí, eles tão derretendo. Eles tão mandando mal, estão... Faliu. Faliu, foi pro espaço. Quando é, na verdade, um mecanismo do próprio YouTube que tá fudendo a gente, porque eles dizem que não, mas é fácil. Se eu explicar pra minha filha, ela entende. Esse programa aqui dá dinheiro. Esse programa aqui não dá dinheiro. Qual que eu vou impulsionar? O que dá dinheiro, porque por que que eu vou impulsionar algo que não me dá dinheiro? Né? É um pensamento do robô, do algoritmo e, assim, é isso que acontece, mas eles negam. A gente, no... Quando a gente foi desmonetizado, no fim de semana, uma pessoa muito importante da internet, um cara, inclusive, que a gente nunca imaginou que poderia vir, assim, ajudar o Flow, sabe? Conseguiu um contato de pessoas muito poderosas do YouTube, de uma pessoa muito poderosa do YouTube. E a gente conseguiu armar uma reunião na semana seguinte, acho que foi terça-feira a reunião, alguma coisa assim. E a partir dessa reunião, cara, assim, eles falaram que iam fazer um... Ia rolar uns treinamentos, ia rolar, sei lá, um workshop aqui com a gente, só que botaram a gente num banho-maria, absurdo. E, assim, o grande problema, de verdade, é que eles puniram sete canais, sabe? Eles não puniram o Flow Podcast, eles puniram o Flow Podcast, eles puniram o Corte do Flow, eles puniram o Flow Pup, eles puniram o Flow Esporte Clube, que não tem nada a ver. Nada a ver. Aquele Flow. Eles puniram aquele Flow, que era um canal de bastidores que a gente fazia, eles puniram o Corte do Flow Esporte Clube e eles puniram também o Flow Esporte Pup. Tudo na mesma decência. Tudo na mesma coisa. Não, assim, não estava tudo, não está tudo na mesma decência. Eles decidiram punir todos esses canais. Eles foram associando. É, eles decidiram punir todos esses canais. E, assim, é extremamente injusto, extremamente injusto. A nossa briga com eles era assim, tá legal, você quer punir o Flow porque o fato aconteceu no Flow? Eu entendo, eu entendo. Mas vamos conversar os outros canais. Nunca teve essa conversa. Teve essa reunião, a gente mandou uns e-mails, a gente encheu o saco um pouquinho mais ali por meios mais privados. Nunca, nunca, assim, o máximo que a gente conseguia era umas respostas meio que, ah, manda no e-mail, ah, não, a galera está vendo, ah, não sei o quê. Nunca teve workshop, nunca teve a tal da tutoria, nunca teve nada disso. E, cara, a verdade, assim, a punição, ela acabou segunda-feira. Acabou para a gente poder pedir a monetização de novo. A gente pediu segunda-feira e, ou seja, a gente foi desproporcionalmente punido durante esses 30 dias, desproporcionalmente, porque canais que não tinham nada a ver entraram na dança, tá ligado? Pedimos a remunerização de todos eles, corremos atrás das pessoas para, pô, aqui, já puni, já pagamos. E agora? Hoje é sexta-feira e não tem resposta. Não é, não vou fazer, não vou monetizar de novo, não tem resposta, é banho-maria. E a gente, e a gente, de fato, com 50, 53, 54, 55% de alcance, de impacto no alcance. Isso significa, o que significa para a audiência? Que, assim, eu fico ao vivo, as pessoas, metade das pessoas que ficavam sabendo não ficam mais. Se você entra, por exemplo, com uma aba anônima num navegador e entra no site do YouTube, não tem nada de Flow Podcast ali, não tem nada de nenhum desses programas ali e a gente vê de outros programas, sabe? Então, a gente está sendo punido sem parar, de uma maneira escrota, de uma maneira que ela é absolutamente injusta, sabe? E, cara, eu estou meio de saco cheio disso. Porque, assim, a gente foi por um caminho que era o caminho apaziguador. Vamos conversar, vamos trocar ideia e não tem conversa, não tem trocar ideia. E, assim, outra coisa, coisa. É... Eu não sou qualquer canal, cara. Com todo respeito, assim, modéstia à parte, o Flow, o Flow, ele é mais do que... Ele é um movimento. Cara, o Flow mudou a história da comunicação no Brasil. Exatamente. E não é exagero. Televisão mudou, rádio mudou por causa do Flow. Sim. E propaganda na televisão mudou por causa do Flow. Cara, a gente... Canal de cores. Todos esses... Assim, e assim, não é... Não estou sendo escroto em falar que, por exemplo, pode delas, pode pá, pode cats, pode não sei o quê. Todos esses aí, todos... Filho do Flow. Todos são influenciados pelo Flow. São. E muitos têm o meu dedo pessoal. Sim, sim. Tá ligado? Assim, meu, eu digo do Flow, não só meu. Assim, tem coisa... Tem padrões que foram criados por nós. Foi o Jean que escreveu um modelo de uma descrição de episódio, por exemplo. Sim. Sabe? O nome Cortes foi o Jean que inventou. Eu lembro da gente sentado e com o pé em cima da mesa e a gente viajando qual que ia ia ser o nome que a gente ia dar pra essas pílulas. E foi o Jean que veio, pô, corte do Flow, porque é em português e tudo mais, não sei o quê. Ia ser Flow Highlights, ia ser alguma parada assim, tá ligado? Então, pô, todo esse movimento, ele tá sendo ignorado. E, assim, é muito injusto. É escroto, é tipo burrice, na verdade. É burrice entrar numa de matar o Flow, que é isso que eles estão fazendo, independente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fez, toda a nossa história, tudo que foi criado. E eles estão só fudendo a gente de um jeito que, assim, é completamente proporcional. Porque é isso, esse movimento, esse cenário de podcast, querendo ou não, pode arrancar a cueca pela cabeça. Foi a gente que começou, irmão. Foi a gente que trouxe pra cá. Não tem nem como mentir, tá tudo gravado. Porra, a gente, além de criar o cenário, além de tornar viável que pessoas ganhassem dinheiro com isso, que a gente se fudeu dois anos pagando pra existir, tá ligado? Criamos o cenário. O cenário tá aqui. Não tem como você tapar os olhos e dizer que quando forem falar dessa porra do que aconteceu nesses últimos dois, três anos aí, não dá pra não citar o Flow, pô. Impossível. A gente fez, eu fiz a primeira entrevista no Flow, aí você morava em Curitiba, ainda. Aí você voltou, eu falei, nossa, o cara mora em Curitiba e foi. Toda semana a gente veio e o Jean. Era o maior trampasso pra você fazer o negócio, raça absurda. E eu até falei, falei pro Lorde na época, ó, Jean, Monarque e o Igor. Os caras dando uma puta raça, ainda não dava tanta audiência. Não dava grana também. Não dava nada. Não, a gente pagava pra existir. Eles pediam... Demorou um ano pro Google me liberar a porra do AdSense. Um ano? Um ano. Um ano. Pra subir as views e liberar, né? Não, não. A gente criou o canal, pedimos a monetização, deu tudo certo. Daí pra chegar o PIN, malandro. Isso. É mentira? Um ano pra chegar o PIN. Um ano. Vocês ficaram com uma grana acumulada lá. Que foi quando a gente pegou, a gente fez um upgrade no setup, tá ligado? Mas demorou um ano pra vir, tá ligado? Então assim, a nossa relação nunca foi legal. A gente nunca teve um gerente no YouTube, eu não sei vocês. Mas assim, e não foi por falta de procurar. Que a gente procurou. Tinha pessoas que tinham contatos com gente do YouTube e a gente pegava contato com essas pessoas e mandava e-mail e ligava e fazia o caralho. Teve um dia que eu e o Monarque, a gente tava só sem saber o que fazer. Cara, vamos meter uma porra de um terno, vamos lá no escritório do Google. Porque os caras não respondem. É como se a gente não existisse. Isso desde o começo, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu não consigo entender qual que é a lógica, qual que é a inteligência por trás de fazer isso. Você não acha que tem alguma força maior aí? pessoas ou gente que não gosta, que não gostam de vocês por um motivo ou outro, pode ser qualquer motivo. É um ponto interessante a se levantar. Que faz essa sabotagem. Cara, eu acho que tem. Mas eu não consigo provar. Eu não sei quem é. Você não faz ideia de quem seja? Mas você faz ideia? Não faço porque, assim, pra mim é alguém de dentro que trabalha dentro do YouTube no Brasil. Só porque, assim, eu só posso especular porque eu não tenho resposta. Eu falo com... Eu tento falar com um monte de gente. E, assim, as respostas são sempre muito genéricas. Sabe? Elas são sempre muito... Automáticas, né? Automáticas, às vezes. Pô, pedir pra eu mandar um e-mail... Tecline 9 para falar... Cara, ó, o que nem é a mesma coisa, a Twitch. A Twitch fez uma coisa também muito filha da puta com a gente. Eles baniram o nosso canal. A gente não consegue mais acontecer na Twitch. Quando? Isso foi mais ou menos um tempo depois. Mais ou menos na mesma época que a gente foi desmonetizado. A gente tava pra começar o programa e, caralho, eu tava no computador. Aí eu, ih, mudou a tela aqui. Aí apertando F5 e tamo banido da Twitch. É o susto. É. E aí, cara, a gente fala... Vocês foram recentemente banidos da Twitch? Não, não. Tem um mês, mais ou menos. Ah, tá. E aí, a gente entrando em contato com os caras lá, o que os caras falam é... Ah, manda um e-mail aqui pra parceria, arroba, Twitch. E assim, cara, com todo respeito, a gente era o maior canal de podcast na Twitch do mundo. Tá ligado? O maior faturamento do Twitch, provavelmente. Não, não, não. A questão de número de... Não sei, não sei. Fator de seguidores. O maior número de seguidores. Existem pessoas que fazem muito mais dinheiro do que a gente fazia na Twitch. Mas assim, não é uma marca pra ser levada em consideração? Porra, o que... Precisa mesmo destruir todo o projeto? É isso que tá acontecendo aqui? Tá ligado? Então, porra, isso me deixa puto de verdade, cara. Assim, é... Por causa da injustiça. A injustiça... É... É ingratidão, sei lá. É... Não sei o que que é. Não, tem dois lados. Eu não tô me achando o pico aqui, não. Tá ligado? Não, você pode se achar que você criou. Eu tô colocando aqui os fatos. O que que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Aconteceu tudo. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui... Primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o Membro Flower Humilde, que vai custar 20 reais. E o Membro Flower Burguês, que é de 50 reais. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.